E essa frase foi eu que escolhi. E ô Virginia... Eu não sei inglês. Vamos começar o podcast já? Então, você nasceu lá fora, né Vi? Nos Estados Unidos, meu amor. Eu nasci. Só que eu preciso saber que lá dos, porque eu não consigo inglês. Inglês eu não consigo. Nunca foi sorte, sempre foi... Não, é só nunca foi sorte. E o look? É sorte? Aham. E o look? Nunca foi seu. It was... It was... It was... Which was never luck. Which has never luck. Não consigo nunca falar. Não consigo, gente. Amiga, você não fala real nada? Não. Já fiz curso e não vai. Não consigo, tipo assim. É porque você nasceu lá fora, mas você veio pra cá cedo, né? Com três anos. Ah, eu nem sabia falar, Tire. Ah, então você não chegou a fazer ensino fundamental. Aí eu vim pro Brasil e depois eu só voltei pros Estados Unidos, Orlando, pra 2019. Ah, só tem brasileiro. É, tipo assim, pra passear.